O Natal na Mundo Animal tem uma magia especial Aqui na selva as luzes se acendem, o coração se aquece e tudo se canta Leonel vem para animar a festa, junte sua família e vamos todos brincar A alegria do Natal está no ar O Natal na Mundo Animal vai fazer você sorrir, vamos cantar, vamos nos divertir Aqui você é muito especial, é o clima de Natal na Mundo Animal Lindo, 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 Alegria criançada A família e os amigos reunidos, muita festa, alegria e diversão No Natal na nossa selva de delícias, tem felicidade e amor no coração O encanto dessa noite especial, bate forte o sino de Natal Felicidade, sorrisos e abraços, todos juntos na Mundo Animal A família e os amigos reunidos, muita festa, alegria e diversão No Natal na nossa selva de delícias, tem felicidade e amor no coração O encanto dessa noite especial, bate forte o sino de Natal Felicidade, sorrisos e abraços, todos juntos na Mundo Animal O Natal na Mundo Animal tem uma magia especial Aqui nasceu as luzes se acendem, o coração se aquece e tudo se canta O Natal vem para animar a festa, junte sua família e vamos todos brincar A alegria do Natal está no ar O Natal na Mundo Animal O Natal na Mundo Animal Vai fazer vocês sorrir, vamos cantar Vamos nos divertir, porque você é muito especial É o clima de Natal na Mundo Animal A magia do Natal Aqui no Mundo Animal É Natal, é Natal O Natal na Mundo Animal